Exemplo de coisas simples, hoje nós temos em casa uma verdadeira farmácia, coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia que ajudam muito a nossa vida. Um exemplo bem clássico, a pessoa está com dor de garganta. Se você for numa farmácia, você vai comprar por um preço muito barato, um monte de remédio para dor de garganta. Agora, se você pegar uma colher de orégano que você tem na sua cozinha, colocar numa xícara com água quente, colocar o pires em cima, para que os óleos essenciais não vão embora. E você faça gargarejo com isso, ele é anti-inflamatório. Hoje a gente já tem... O orégano. O orégano. Ele é anti-inflamatório. Mas você está dizendo orégano planta... Não, não. Não, aquele temperinho mesmo. O temperinho que a gente compra naquelas lojas... Sequinho. 100 gramas, 200... Tenho muito. É ele mesmo, eu tenho o dele. E quando eu morava na Gávea, eu tinha orégano mesmo. Ela tem orégano mesmo. Orégano, alecrim, hortelã e capim-limão. Esses quatro eu tinha... Tem, em banjericão. Angelicão também. Também. Inclusive o alecrim tem um poder parecido. Ele tem uma substância parecida, que tem ação antifúngica, antibacteriana. E em alguns casos... Tomar o alecrim? Tomar ou fazer o gargarejo, depende do que você precisa. Mas, por exemplo, se nós temos uma pessoa com uma infecção de garganta em casa, e não é aquela coisa que precisa do atendimento médico com antibiótico. Sim, não chega cedo, está com pux. Você está sentindo um... É uma irritação. Uma incômodo. Uma irritação, né? É. Ou até, num tratamento tradicional, você usar ele como um elemento parceiro. Complementar parceiro, claro. E o orégano, ele tem uma capacidade incrível de fazer o controle disso, só que pra isso você precisa fazer o quê? Você precisa preparar o chá, você precisa fazer isso duas vezes por dia, três vezes por dia. A medicação, às vezes, você toma uma vez só. E, então, você está falando, a água tem que ferver, desliga, joga a ervazinha e tampa. E tampa por dez minutos. Esse é o processo de infusão. Mas isso é o orégano que a gente tem em casa. Aquele que a gente compra. E o alecrim também? O alecrim também. Que a gente tem também na forma de temperinho. Uma forma que a gente tem... O alecrim, ele atua muito, de maneira muito interessante, na viscosidade do sangue. Então, pessoas que têm tendência à trombose ou à formação de trombos. Eu uso muito com atletas, né? O sangue mais fluido permite que a gente leve mais oxigênio. Essa pessoa tem uma relação com a pressão sanguínea dela muito mais interessante. Então, esse alecrim, ele vai ter um impacto muito interessante na vida dessa pessoa. Porém, aí é que entra a parte da fitoterapia e a necessidade de você conhecer um fitoterapeuta. É você saber que ele também, como remédio, ele também tem contraindicações. Mas, uma pessoa que é hipertensiva já não pode usar o sangue. Aumenta a pressão. Ele afina o sangue, mas ele aumenta a pressão arterial. Exatamente. E outras coisas simples que a gente pode fazer em casa. Água solarizada. Gente, é uma coisa tão ridiculamente simples. O que é água solarizada, Júlio? Eu adoro essa pergunta. A água é uma... Se você for olhar para a composição química da água ali, o oxigênio e o hidrogênio, ele forma como se fosse uma pilhazinha com polos positivo e negativo. E o nosso organismo, no processo de produção de energia e restaura nos nossos tecidos, usa elétrons dessa água para que a gente possa fazer esse processo acontecer. Esse oxigênio que ficou com elétron a menos, ele virou um radical livre. Se eu coloco essa água no sol, veja, o ser humano é o único ser no planeta inteiro que coloca flúor, cloro, coloca ela numa caixa escura, mantém lá por um monte de tempo. Aí a gente passa isso por filtros. Esses filtros têm carvão ativado, que também fazem o mesmo processo. Se eu colocar essa água no sol, ela vai formar um processo químico simples, rápido e fácil de restauro desses elétrons. Segundo, se você olhar, não sei se vocês já viram o desenho de uma molécula de gelo, uma neve, um floco de neve. Sim, sim. Ele vem em seis lados, né? Lindo. É, por que ele tem seis lados? Porque essa água é o que a gente chama de água hexagonal. Ela vai formando, e a gotícula de água, ela é muito assim, ela vai formando de seis em seis aquela gotícula de água. Se eu desestruturo essa água, e tem um pesquisador muito interessante, que é o Masaru Emoto, que ele estuda muito... O japonês. É, da água. Maravilhoso isso. Na minha opinião, ele foi injustiçado demais na época, por não receber o prêmio Nobel, enfim. Mas é uma discussão pra outra hora. Essa água, ela vai ficando toda torta, ela vai ficando... Essas gotículas, elas vão se juntando em gotículas tão grandes, que quando ela chega na célula, a célula não tem impermeabilidade pra aquilo. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela diz assim, doutor, eu tenho enxaqueca, e a gente sabe que enxaqueca em grandes... Boa parte dos casos são casos de falta de água no cérebro. Essa pessoa fala, mas eu tomo dois, três litros de água. A minha pergunta é, que água que você toma? Essa água que tá no sol, e que aí a gente vai entrar na discussão da neurociência. Existe fundamento neurocientífico ou científico pra isto? Não. Mas ela funciona. Eu vejo que ela funciona, e a gente já faz isso. A água que a gente bota... Agora, pra botar no sol, a gente tem que botar alguma coisa? Pra não pousar um bichinho, uma coisa que é a que eu tava pensando. A gente bota uma telinha? Sim. E quanto tempo vai ficar? Não. Pelo menos duas horas. Mas o ideal é ficar o máximo de tempo que você puder deixar. E essa água pode, você pode botar na geladeira, você pode usar ela como você quiser. Só não bota no filtro de volta, porque quando a gente já reequilibrou ela, não faz sentido passar por um filtro que vai... Ou vai ter... Trazer contato com aquela outra água, né? Sim. Hoje a gente já tem filtros ionizadores e assim por diante. E uma outra coisa que faz com que essa água se torne uma água mais próxima da natureza é você aplicar sobre ela uma pitadinha de sal integral marinho. Veja, o sal normal, ele tem o cloreto de sódio e um pouquinho de iodo acrescentado ali, porque a legislação ainda obriga a gente a fazer isso. A pergunta é, mas e o sal do mar? Ele não é assim. O sal integral, ele não é assim. Só que a indústria, e aí é que a gente discute muito essa questão de até onde a indústria ajuda, e até onde ela atrapalha, ela vai pegar um sal que tem um potencial de atração de água muito grande, e esse sal vai virar água na sua casa, e a indústria não quer isso. Ela quer um saleirinho bonito, com aquele sal sequinho que você usa. Imagina aqui no rio, né? Você com essa maresia, com essa umidade aqui. Exatamente, com a umidade. Aí eu tiro tudo que tem de bom no sal e deixo nele só o que tem de pior. Esse sal integral marinho, ele tem entre 28 e 36 componentes químicos. Só pra vocês terem uma ideia, o nosso corpo precisa em torno de 60 elementos químicos pra funcionar de maneira regular. 60. Se você colocar uma pitada de sal, você colocou mais da metade. Quase da metade. Tem um médico iraniano, que é uma das maiores autoridades... Sal marinho. Sal integral marinho. Marinho. Isso. Pode ser o sal do Himalaia também, desde que ele seja sal do Himalaia. Sim, sim, sim. Tem um médico iraniano, que é a maior autoridade hoje no mundo em sal integral, que ele ficou preso por muito tempo e ele não tinha remédio na cadeia. E ele foi testando, como todo médico curioso. Sim, curioso. Testa, 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 testa. E ele percebeu que as pessoas que ele punha o sal, porque a região onde ele estava preso é uma região salina, né? E ele percebeu que ele curava melhor as feridas, que as pessoas retornavam muito mais rápido, que elas tinham mais energia. Quando ele saiu, que ele foi liberto, ele foi pros Estados Unidos e passou a vida dele estudando o sal. E hoje a gente já sabe que o sal integral marinho melhora os eletrólides, por exemplo. Então melhora todo o metabolismo. Melhora. A mitocôndria, todo o processo mitocondrial, permeabilidade da célula, toda a parte de tráfego de íons e elétrons dentro do nosso corpo. Sal integral. Inclusive as enxaquecas? Inclusive. Depende do caso, sim. Sim, porque se você está falando, ele entra melhor no cérebro e hidrata melhor esse cérebro. Sim, melhora os canais de cálcio. Exatamente. Dentro da célula, ali na membrana da célula. A permeabilidade, né? O próprio ciclo de Krebs funciona melhor quando a gente tem eletrólides, né? E assim, essas pequenas mudanças que a gente está falando aqui, né? De quanto custa isso? Nada. Custa um saco de sal integral marinho. Hoje de um quilo você vai pagar 20 reais num pau brabo. E é esse tipo de conhecimento que dê lá na casa das pessoas. Quando as pessoas me dizem, doutor, é muito difícil mudar ou é muito mais caro mudar? Eu falo, acho que não, hein? Talvez você não esteja olhando pra coisa certa. Você vai fazer o feijão na sua casa. Você fez o feijão do estilo tradicional. Tirei do saco, lavei, botei na panela, cozinhei. O que custa a gente deixar esse feijão 24 horas na água? Nada. Antes. Antes. Eu deixei 24 horas na água. Tirei das 24 horas e deixei ele úmido mais 24 horas pra despertar a germinação. Quanto custa? É o trabalho da gente fazer isso. Agora, a mudança estrutural que eu tenho nesse alimento é muito grande. Porque o feijão, assim como algumas luminosas, eles têm antinutrientes na casca. Como fitatos, fitalatos, pectinas, lectinas. Quando eu coloco ele na água, eu faço com que boa parte disso vá embora. Quando eu deixo esse feijão germinar, eu tô dando um input de vida nele, que vai fazer a ativação dessas proteínas, que na hora de cozinhar vai economizar outro gás. Vai estar presente. É, e vai ser muito melhor, mais fácil de digerir. Peraí, mas vamos lá, Júlio, eu que cozinho. Vamos lá. Botei 24 horas de molho. Tirei no dia seguinte. Onde eu deixo esse feijão, né? Que agora ele tá úmido. Sim. Mas eu tirei a água, né? Onde eu deixo esse mais de 24 horas? Põe numa vasilha de vidro, plástico. A gente tem que evitar o ar. Sim, que eu posso fechar. E coloca uma telinha por cima, pra não pegar mosquito, essas coisas. É isso que eu tô falando. Mas não bota na geladeira. Não. Daí você diminui o processo de germinação, né? É, porque precisa do calor. Sim. Só 24 horas, não mais do que isso, porque daí a gente entra no processo de fermentação. Então tem que arrumar umas telinhas. Isso que eu tô vendo. Tanto pro chá, tanto pro... Tá. Isso pro feijão, tá? É... E pras outras sementes que a gente usa? Mesma coisa. Mesma coisa que não... Mesmo processo. Arroz também. O que diminui daí é o tempo, né? É. O arroz não precisa ficar 24 horas. Se você deixar ele 4 horas úmido, ele já faz o processo de despertar. Aquela semente, ela não vai nascer mais porque ela já perdeu a sua casca. Mas, mas, ela não sabe disso. Então, a parte genética dela... A vida se impõe, né? Sim. A vida se impõe, né? Na natureza. Eu acho que existem coisas tão sutis na natureza que a gente não tem que entender. A gente tem que viver. Uma experiência que eu vi há poucos dias atrás e fui investigar porque a gente quer saber se aquilo tem sentido. As formigas, quando elas pegam as sementes na natureza e levam para o formigueiro, elas cortam a semente em duas. Exatamente para não nascer. Porque lá embaixo do formigueiro está úmido. Tem todas as condições para ela vir à vida. Mas, de maneira muito curiosa, a semente de coentro, as formigas partem em 4. Você fala, se todas as sementes da natureza, a formiga parte em 2, quem foi que ensinou a formiga parte em 4? Aí, a gente vai fazer a investigação. Os cientistas descobriram que a semente do coentro, partida em duas, ela ainda germina. Quem ensinou para a formiga? Então, tem coisas que são de um nível de sutileza na natureza que a gente não tem que ficar tentando escarafunchar sentido científico para tudo. Interessante, né? Parece que já vem com um software rodando para dar certo, né? Incrível. Para aquilo dar certo. Eu sou fascinada pela vida porque a vida, independente da gente, ela se impõe. Ela é mais forte que tudo, né? Aí, você vê a formiga, ela já nasce sabendo. Está rodando um protocolo lá que dá certo e continua. É incrível isso. É admirável. A sutileza da natureza, né? A sutileza. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. E adivinha, o curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Essa é a sua chance de começar 2024 com tudo. É a hora de aprender a explorar todo o potencial dessa máquina incrível que é o seu cérebro. Hora de aprender a pilotar essa Ferrari. Clique no link abaixo e garanta já a sua vaga. Clique no link abaixo e garanta já a sua vaga. Clique no link abaixo e garanta já a sua vaga.